Os caras, está com o braço cansado, não consegue nem erguer a cavala Olha lá Consegue Fica vendo Mister Big, aborda o Mister Big aí Vou mostrar as caixas agora Vai logo, pô Isso é vídeo ou é foto? Olha lá Caixa cheia Tira o refrigerante aí pra mim Outra caixa cheia Caixa da Yamato aqui, ó Outra caixa cheia Vamos lá, ó Mais uma caixinha pela metade aqui Outra caixa cheia Mais três lá na frente, gente Tem mais três lá na frente Fala pra ele qual que é o jig que funciona Yamato O jig da Yamato do Tom Barrão Show de bola